Salve, salve, mercenegos, graças e falas meus amigos, fazendo uma colmeia, na verdade eu estou montando uma colmeia, essa colmeia aqui é uma colmeia para guardar volumes no supermercado, ela é bem rasinha, então eu optei por montar ela totalmente no... Apenas no parafuso, eu poderia montar ela com um monte de sistemas de montagem, cabilha, mini fixos, um monte de coisa, mas aqui estou montando ela apenas no parafuso, Tenho certeza que tem muita gente que está cansada de saber disso aqui, mas a ideia é mostrar para quem ainda não conhece, para quem está começando na marcenaria, estamos juntos? Se você já está aí na marcenaria mais tempo, tem essas manhinhas antigas, que você queira passar aí, o espaço é nosso, aí pessoal, eu marquei aqui para lá, na posição onde vai as prateleiras, aí eu começo furando, daqui para lá, São dois furos, nas peças do meio, são três furos, porque na hora que eu montar eu mostro para vocês o porquê dos três furos, Três furos, bem simples, dá um certo trabalho para montar, mas é mais fácil, na minha opinião, lógico, né, é mais fácil do que eu fazer o master frame nessas peças todas aqui, Se fosse necessário, a gente faria, mas dessa forma aqui é mais fácil, Nessa de fora, basta dois furos, Agora é lá, é a vontade, bem simples, passão, McFry, você quer resolver o seu negócio lá, Manu? Pode ir, Pode ir, que aqui vai, já vai dar o horário do almoço, aí pessoal, aí eu já coloquei a galga aqui, a bitola, como você preferir, para a gente começar a montar, Aqui as prateleiras que estão faltando, aí eu vou começar sempre no meio aqui, ó, vou colocar só o parafuso do meio ali, ó, Está ali a prateleira, Apoiando bonitinho na bitola aqui, ó, para elas ficarem sempre alinhadinhas assim, ó, apoiando a bitola bonitinho, aí eu parafuso no meio aqui, ó, Parafusando no meio, Parafusando no meio, aí eu já pulo para de cá, ó, pulo para de cá, Novamente, Pega a bitola bonitinho aqui, Sempre no meio, Mais uma, Pessoal, Marcenaria, Eu sou apaixonado por marcenaria, Essas pequenas coisas simples aqui é que me encantam, Mais uma no meio, Isso aqui você faz do tamanho que você quiser, quantas escomendas você quiser, a técnica é a mesma. Só um conselho, Se você for fazer uma peça mais profunda, Eu sugiro você deixar para fitar depois, Depois eu vou te explicar o porquê que você deve fitar depois se a peça for mais profunda, Essa aqui no caso é só vinte centímetros, Então a gente optou por fitar antes, Para ficar mais fácil o acabamento. Sempre um parafuso no meio aqui, ó, Todas foram parafusadas com apenas um parafuso no meio, Agora eu jogo para cá, A última prateleira é essa, Que eu já posso pôr, Pôr os dois parafusos, Aqueles dois buracos que nós fizemos lá no início, E é bem ciprisal, Pronto, aqui ó, Já estão todos com apenas um parafuso no meio, Aí eu pego essa peça aqui ó, Que ela está com apenas um parafuso ali, Faço assim com ela ó, Aí eu venho e coloco outro parafuso aqui ó, Que maravilha! Ah, Eu já sabia! De cá eu coloco outro parafuso atrás, Que nós furamos três buracos, Não foi? Foi! Já vem e coloco outro parafuso aqui ó, Ah, Vou para cá novamente, Aí eu tiro a vitola aqui ó, Devolvo ela para o lugar ó, Devolvo ela para o lugar, Aí eu pego essa peça aqui, Aí não tem erro, Então tem erro né, Vai depender da montagem aí, Uma batidinha aqui, Para dar uma acertadinha, Outro buraco aqui, Essa é a mercenaria do dia a dia, Tudo muito simples, Entendi! Aí pessoal, Depois que você fizer toda essa montagem aqui, Só tá faltando duas pecinhas aqui, Que tá fácil né, Só colocar o fundo, E a peça vai travar ó, Ó, Tá com dois parafusos de um lado, E apenas um do outro, Tá travado, A hora que botar o fundo, Ela vai travar 100%, Bem simples, Se porventura você for fazer uma peça maior, Ficar com medo de ficar mole aqui na frente, Onde só tem um parafuso, Igual aqui só tem, Aqui desse lado, Só tem um parafuso, Mas ainda assim tá firme, Se por acaso você for fazer uma peça mais larga, Mais profunda, Aí você deixa para fitar depois de montado, Que aí nesse caso aqui ó, Ao invés de você fitar em pé, Você fita a fita direto, Aqui assim, travessada ó, Aí ela vai ajudar a travar as peças, Montou, Põe do fundo, Já era, Certeza que vai, Ficar bonitinha a sua covelha, Eu poderia montar ela no cavilha, Com muitos outros, Sistemas de montagem, Mas desse jeito aqui, Para mim, É uma maneira mais simples, Espero que tenha ajudado aí pessoal, Tamo junto? Vem comigo, Vai encerrar conosco, Tchau tchau, Forte abraço! Tchau tchau, Tchau tchau,